Aí pronto, resolvido, desculpa, a conexão caiu São uns problemas aí inesperados Bom, continuando Vamos dar uma recapitulada aqui, ó Pra vocês que já aprenderam, né? Então vamos lá, ó Eu me chamo e o seu nome aí O japonês é, de novo Eu quero que vocês decorem isso aí Porque vocês vão sair daqui já aprendendo a se apresentar em japonês Watashi wa, seu nome? Desu Tá? Afirma que desu Watashi wa, Maria desu Watashi wa, João desu Watashi wa, Danilo desu Tá? Então você já sabe falar Eu sou Maurício Eu sou Maria Watashi wa Nani, nani desu Vakarimashita ka? Vakarimashita ka em japonês Entenderam? Tá? Watashi wa, Danilo desu Eu sou Danilo, muito prazer, conto com você, ok? Então, pronto, já sabe se apresentar? E o cumprimento, vamos recapitular aqui de novo, cumprimento, como que era mesmo em japonês? Os três, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, acho que vocês até decoraram já, opa, vou escrever em português aqui, vocês confundem, viu? Sem o formal, tá? Sem o maço aqui. Então, eu falei de um jeito um pouco mais, mais casual, digamos assim. Então, você vê que é fácil de se apresentar? Posso que vocês já aprenderam já, ó. Então, se eu vejo alguém, eu quero cumprimentar ela. Então, queria que vocês repetissem isso aí, ó, pra decorar. E a numeração, né? Eu pedi pra algumas pessoas estiverem já com lápis e caderno pra poder deixar anotado, né? Os números, essas coisas pra vocês verem isso depois. Mas vocês viram como que japonês não é o bicho de sete cabeças que nem todo mundo fala? O japonês é tranquilo. Só um minuto aqui. Ah, deixa eu só falar mais uma aqui, ó. A gente já tá quase uma hora aqui de live. Idade é uma coisa também que... Na verdade, é um pouco delicado, né? Perguntar a idade de alguém, né? Principalmente de mulher aqui. Aqui no Brasil e no Japão também. Idade é uma coisa que as pessoas não gostam que perguntam. Mas vou ensinar aqui pra vocês, pra finalizar, como que se pergunta a idade de alguém. E aí, ó. Ikutsu desu ka? Aqui, ikutsu desu ka? Ikutsu, lá ao pé da letra, é quantos. Tá? Quantos. Ikutsu é quantos. Desu ka, vocês já sabem que é? Pergunta. Se não tivesse o ka, uma afirmação, como tem o ka, é pergunta. Tá? Ikutsu desu ka? Ao pé da letra mesmo, tá falando assim, quantos. Simplesmente tá escrito assim, quantos. Porém, se você chegar no Japão e falar pra qualquer japonês, ikutsu desu ka, quantos. E só simplesmente de eu falar assim, ikutsu desu ka, quantos, ele já vai entender que é sobre a idade que você tá falando. Tá? Porque idade em japonês, se fala sai. Então, por exemplo, assim, pra você perguntar quantos anos você tem, e usar a palavra anos, anos mesmo, quantos anos você tem, é... Não sai desu ka? Não. Vem o não, ó. Não sai desu ka? Isso também é uma pergunta. Quantos anos você tem? Aqui sim, tá assim, ó. Não vem de pergunta, que vem de nani. Não sai, em japonês, é idade. Idade. Não é idade. Sai é... é anos, como se fosse... É ano, como se fosse ano. Tipo assim, não sai desu ka? Quantos anos você tem? Então, anos, tá? Sai. Tem vários jeitos, tá? Não leva anos ao pé da letra, porque em outras ocasiões eles falam ano como toshi também. Mas vamos lá. Então tem como perguntar pra pessoa assim, ó. Não sai desu ka? Quantos anos você tem? Que é esse jeito de perguntar. E tem esse jeito que é ikutsu desu ka, que é mais formal. Porém, como pra você perguntar a idade de alguém é uma coisa meio... Meio chato, né? Meio deselegante. Pra dar uma suavizada nessa frase aqui, como que a gente faz? No caso, se a gente vai ter que perguntar a idade de alguém, a gente usa uma palavrinha antes da pergunta principal, que dá uma suavizada, deixa mais meigo essa frase, tá? Quando se refere de perguntar pra idade e tal. E essa palavrinha chama... Chinami ni... Chinami ni... Vou escrever, ó. Chi... Na... Mi... Ni... Chinami ni... O ikutsu desu ka? Chinami ni... O ikutsu desu ka? O chinami ni... Ele só... É como se fosse assim isso em português, tá? Como se fosse. É... Tipo assim, ó. Vamos por aqui. A propósito... A propósito... Quantos anos você tem? Chinami ni... O ikutsu desu ka? Lembra? Não pronuncio o u, tá? Ikutsu desu ka? Como se não tivesse o aqui, ó. Chinami ni... O ikutsu desu ka? É um jeito bem formal de você perguntar a idade. Esse chinami ni... É a propósito. Eu sei que aqui no Brasil, mesmo que eu falo... A propósito... Quantos anos você tem? Ficaria talvez meio estranho. Mas, no Japão, isso é uma coisa muito usada. Inclusive, recomendo que vocês usem isso para fazer esse tipo de pergunta. Quantos anos você tem? Coloca um chinami ni antes. Que quando você coloca isso, o japonês já entende que você está perguntando com a maior educação possível, sabe? Tentando ser o mais, sei lá, sutil possível. Então, anotem. Chinami ni... Quando for... O chinami ni eu uso para várias outras coisas, tá? Como o contexto, pensando ele agora, nesse contexto dessa pergunta aqui, ele está sendo usado assim. Mas tem outras maneiras de usar e mais na frente nós veremos isso. Mas, então, quando eu vou perguntar quantos anos a pessoa tem que é... O ikutsu desu ka? Eu ponho o chinami ni antes. Ah, chinami ni... O ikutsu desu ka? A propósito, quantos anos você tem? Então, anotem, ó. O ikutsu desu ka? Desu ka? Pergunta, porque tem o ka. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí... A gente... Olha, e para quem não conhece nada de japonês, eu vou só ensinar uma coisa, vou só passar uma coisinha aqui, ó. O japonês, ele tem três sistemas de escrita, tá? Três sistemas. Um é... Hiragana, que é essas letras aqui, ó. Hiragana, a segunda escrita que tem é... Katakana, e o terceiro, que é o kanji, que as pessoas acham mais difícil. Por exemplo, meu nome em kanji, meu sobrenome, já é assim. Tá? Tá escrito seno. Seno é meu sobrenome. E é assim que se escreve. Então, essas letras mais cheias de pauzinho, que as pessoas dizem, é o kanji. E tem o hiragana e o katakana. O hiragana, ele é composto por 46 letrinhas. E o katakana também. O kanji já são várias, tá? E o katakana, ele é usado para você escrever tudo quanto é coisa que não é de origem japonesa. Então, se eu estiver lendo um artigo em japonês, e está lá escrito entre... Porque, ou eles usam os três. Mas, assim, o mais usado sempre é o hiragana e o kanji. Sempre. Toda vez que o katakana aparece em alguma frase, ou em algum lugar, significa que aquela palavra que foi escrita com... Esse sistema de katakana não é de origem japonesa. Então, por exemplo, eu chamo Maurício. Se eu fosse escrever Maurício em japonês, eu tenho que usar o katakana. Se eu for escrever o seu nome aí, que está assistindo, em japonês, eu não vou escrever de hiragana e nem kanji. Inclusive, não pode escrever de kanji. É em katakana. Porque você é estrangeiro, você não faz parte do Japão. Então, tudo quanto é palavra que não for de origem nativa japonesa, ela é escrita com o katakana. Então, é bom vocês aprenderem. Quando eu escrever meu nome, que é Maurício, eu não vou escrever com hiragana e nem com kanji. É com o katakana. Ó, ma-u-ri-chi-o. Inclusive, meu nome japonês, eu chamo Maurício. No Japão também não tem o si, igual o nosso. Os japoneses não conseguem pronunciar si, ma-u-ri-si-o. Eles vão pronunciar ma-u-ri-chi-o. O si, que era para ser aqui, ele vira chi, porque no Japão não tem si. Só tem chi. Então, como pronuncia o Maurício? Ma-u-ri-chi-o. Então, por exemplo, o cara se chama, sei lá, Sandro. O cara se chama Sandro, por escrever em japonês, ele não vai dar a sonoridade certinha. Sandro, em japonês, vai escrever assim, ó. Sandro. Ele vira Sandro, tá vendo? Isso aqui já significa sa, esse aqui o um, esse o do, e esse o ro. Porque eles não conseguem falar Sandro. No Japão não tem isso aqui junto, ó. D-R-O junto. Quando acontece isso no Japão, eles separam, em vez de ficar D-R-O, fica D-O-R-O. S-A-N-D-O-R-O. Se você chamar Sandra, vai ficar S-A-N-D-O-R-A. Não S-A-N-D-R-A. Não S-A-N-D-R-A. Vai ficar S-A-N-D-O-R-A. Tá? Então, tem essa diferença. Então, no Japão, sempre que tiver escrito em Katakana, é a palavra de origem estrangeira. E Hiragana, japonesa. Tá? E o Kanji, na verdade, ele veio da China, tá? Ele veio da China, mas os japoneses aderiram para o uso deles. Inclusive, muitos Kanji tinham o mesmo significado. Alguns agora mudaram, até onde eu sei. Então, são três sistemas de escritas. E eu falo para você que, se você começar a estudar, uma semaninha, a pessoa aprendeu as 46 leis do Hiragana já. Uma semana. As pessoas dão um pouquinho, uma fileira por dia, hoje a fileira é do A-I-U-E-O. Decorou A-I-U-E-O, amanhã você vai pro Katiku-Kekó. Cara, uma semana, porque os alunos que eu tive, os alunos que eu tenho, inclusive, eles aprendem muito rápido o Hiragana. Alguns têm dificuldade com o Katakana. Por quê? Porque o Katakana, ele é menos utilizado. Como ele é usado somente para escrever palavras que não é de origem japonesa, e muitas vezes não sai essas palavras assim, sem parar, então ele é menos utilizado. Então, às vezes, as pessoas acham que o Katakana é mais difícil, mas não é. No Japão, é engraçado isso, né? Porque, quando eu estava no Japão, a maioria da galera que eu conhecia, que estava aprendendo ou sabia um pouquinho de japonês, eles sempre falaram que achavam o Katakana mais fácil. Meu pai fala, ah, o Katakana é mais fácil do que o Hiragana, né? Mas, aqui, já no Brasil, eu já vejo alguns alunos falarem ao contrário, que eles preferem o Hiragana do que o Katakana. Mas, é justamente por esse motivo. pelo fato de não usar muito o Katakana, a pessoa acaba esquecendo uma coisa ou outra, né? Ó, vocês aí já conseguiram, já conseguem já se apresentar em japonês aí? Espera só um minutinho. Vocês já estão conseguindo já se apresentar em em japonês? É... Ó, tem uma galera aqui falando que prefere Hiragana também. mas é fácil. por exemplo, se a gente for olhar esse mangá, ó, esse mangá aqui que eu até comprei no aeroporto, que eu não tinha esse daqui, vou abrir uma página aleatória qualquer. Se você ver o diálogo de japonês, ó, vou dar um exemplo aqui. E aí